É mais um passo que a gente dá na profissionalização da administração do aeroporto aqui das Açucenas, um convênio que foi firmado entre o governo do estado e a Infraero, que é uma empresa federal que faz essa parte de gestão dos aeroportos. Eu tive a oportunidade de estar pessoalmente em Brasília essa semana, acompanhando essa reunião, ocasião em que a pedido do prefeito Eric nós fizemos também esse pedido às autoridades federais, no sentido de viabilizar um voo regional, uma rota de ligação comercial entre Balsas e outras regiões, de forma que a gente dá mais um passo nesse sentido de profissionalização da atividade aeroportuária, especialmente aqui em Balsas, mas não só em Balsas, nesses seis aeroportos do Maranhão. E a gente fica muito feliz porque a partir disso será possível também a gente reinvestir recursos na manutenção aqui do nosso aeroporto. A disponibilização de um voo comercial impõe uma série de requisitos técnicos. É importante a gente falar para quem está nos ouvindo que não é meramente falta de vontade política ou de vontade administrativa. Primeiro porque é necessário que um aparelho como um aeroporto preencha requisitos técnicos que hoje o aeroporto de Balsas ainda não preenche. Quanto à largura da pista, quanto às áreas de escape laterais e de cabeceira, quanto aos equipamentos de radar e outros que são obrigatórios, que estejam presentes e que o aeroporto de Balsas infelizmente não tem. Mas a gente tem, desde o primeiro dia do mandato do prefeito Eric, ido à Brasília sempre que possível, conversado com o governo do estado, que fez uma obra importantíssima de recuperação da pavimentação da pista. Para quem não lembra, o aeroporto de Balsas estava dado pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, como um aeroporto inoperante, e aí graças a esse investimento de mais de 2 milhões de reais que foi feito pelo governo do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, a pista voltou a estar operacional, mas a gente hoje ainda não preenche esses requisitos técnicos para receber aeronaves de grande porte. Então, esse passo que foi dado nesse acordo entre a Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e a Infraero, possibilita, como eu falei, que os voos que hoje operam aqui no aeroporto de Balsas, eles passem a pagar pela utilização do espaço. Nada mais justo porque é um aparelho público que até hoje as pessoas utilizavam de forma gratuita. Então, o que a gente espera é que, com essa contrapartida, a partir de agora, do pagamento das taxas de pousos, decolagens, utilização do pátio, permanência, a gente tenha os recursos necessários a fazer, em médio prazo, as adaptações para que o aeroporto possa receber aí, quem sabe, um voo comercial, que é o que a gente tem buscado através de reuniões que fizemos no governo federal, em companhias como a Azul, como a Passaredo. Enfim, é uma pauta que está muito presente na Secretaria aqui no município de Balsas e que a gente espera poder dar essa resposta aí em algum momento para a população. A gente, nesse momento, por exemplo, está presenciando aqui uma obra que está sendo feita de melhoria aqui do nosso pátio, de embarque e desembarque. O nosso terminal também vai ser reformado para que seja instalada uma sala de embarque e desembarque de passageiros. Tudo isso, ainda que a gente não tenha um voo comercial, mas tudo isso já pensando em atrair as empresas que queiram explorar esse serviço. E aí, vale a gente lembrar também, é necessário não só que a gente faça as adaptações técnicas, mas que tenha, de fato, uma empresa que tenha interesse em explorar esse serviço, que é um serviço privado, e a gente tem dialogado com várias delas, mas a gente entende, e o secretário Simplício Araújo, do governo do Estado, da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, tem sido um parceiro forte aqui de Balsas, a gente entende que primeiro a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a nossa parte é manter a estrutura física operacional, manter a estrutura física em boas condições, fazer esses investimentos aí, que são algo, pelos cálculos que a gente tem, algo em torno ainda de 4 a 5 milhões de reais, que precisam ser investidos para a adaptação do nosso aeroporto, e aí sim, a gente conseguir atrair alguma empresa que queira vir explorar esse serviço, porque a gente entende que economicamente existe viabilidade para isso. O aeroporto das Assucenas, que é esse aqui, a gente não tem nenhum projeto de alteração do local dele, o que as pessoas talvez tenham essa curiosidade, porque nós ouvimos falar no projeto que está em andamento, que é o projeto do novo aeroporto. Esse novo aeroporto, de fato, ele é fora aqui da zona urbana da cidade, ele fica a cerca de 20 quilômetros do centro, nas margens da BR-230, no sentido Riachão. É um projeto que está em andamento, a gente está agora na fase de desenvolvimento dos projetos executivos, arquitetônicos, projetos de segurança ambientais, tudo isso sendo desenvolvido pela CODEVASF, que é um braço do governo federal. Com essa finalização dessa parte de projetos, esse novo aeroporto deve entrar para o orçamento, porque também será financiado com recursos da União, com recursos federais, e a gente então espera que, nesse prazo, entre 4 e 5 anos, a gente tenha o início dessa obra, é uma obra grande, orçada em quase 100 milhões de reais, que o prefeito Eric tem sido muito diligente, no sentido de que o município tem cumprido a sua parte, o governo do estado também tem sido parceiro, então o governador Flávio Dino também tem esse projeto como prioritário, para que Balsas receba esse aparelho público. Então, esse novo aeroporto, de fato, ele é em outro local, fora aqui da zona urbana da cidade. Paralelo a isso, a gente tem, como eu falei, viabilizado a manutenção e melhoria do atual aeroporto, para que, enquanto o novo aeroporto não sai, a gente consiga, de alguma forma, manter essa porta de entrada e saída dos empresários, das pessoas, de quem busca, às vezes, um atendimento de emergência, seja na saúde, seja por outro motivo, de ter esse aparelho público aqui funcionando. Então, a gente trabalha em paralelo esses dois projetos, o novo aeroporto e o atual aeroporto.